Fim de relacionamento nunca é fácil, mas nem tudo está perdido. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que provavelmente você já passou ou conhece alguém que tenha passado por isso, que é fim de relacionamento. Quem nunca, né? A ideia desse vídeo veio por conta da nova música da Gloria Groove, A Tua Voz, que fala justamente desse processo de lidar com a perda de alguém que você ama. Gostou desse tema? Então já se inscreve aqui no canal, que em breve terão outros vídeos iguais a este. E eu vou começar a reflexão de hoje lendo a primeira parte da música que diz assim A cama amanheceu vazia, a noite foi escura e fria, a playlist que a gente ouvia, o silêncio da minha companhia, a gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia, o amor saiu pela porta fora. As razões para um relacionamento chegar ao final são várias. E a intenção desse vídeo não é tentar achar um culpado e apontar o dedo para ver quem errou. Aconteceu. E tudo que a gente tem é o agora. Toda a nossa rotina muda no final de um relacionamento. E a gente começa a se lembrar de coisas que aconteceram lá atrás como se elas tivessem acontecido ontem. E isso traz tristeza, gera dor, é um sentimento de luto. Ai, mas antigamente era tão bom, ele mudou tanto, ela mudou tanto. Mas olha, você também mudou. E chegou ao fim justamente por isso. Os dois foram se distanciando. Os interesses já não eram mais os mesmos. E você mudou tanto, que agora você não aceita mais aquele comportamento que a pessoa tinha lá atrás. Então não queira voltar para um passado que não existe mais. Já se foi. Agora, a realidade é outra. Tudo muda com o tempo. E não vai ser mais como era antes. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Assim como o outro, também já não é mais o mesmo. E para dar continuidade, eu vou ler a segunda parte da música que diz assim. Essa parte da música fala muito sobre carência. Que é um sentimento completamente normal nessa fase. A gente não quer ficar sozinho porque tudo lembra a outra pessoa. A carência, ela está vinculada com aquele sentimento de se sentir sozinho. Então eu não vou me aprofundar nesse assunto. Porque já tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Que vai abordar melhor esse tema. Mas basicamente a carência vem porque a gente desacostuma a ficar só. E apreciar a nossa própria companhia. Mas esse é um processo que a gente precisa passar sozinho. Ninguém à sua volta vai conseguir preencher esse vazio que você sente. Só você pode se completar. É preciso haver um recolhimento. Um tempo para você olhar para dentro e conseguir digerir tudo o que aconteceu. E esse é um processo totalmente individual. Então não se sinta culpado se você achar que esse processo está demorando muito para poder passar. Algumas feridas levam mais tempo mesmo para cicatrizar. Mas não perca nesse período o foco de quem é você. E quais são os seus objetivos de vida. Porque nesse período é completamente normal e compreensivo se você tiver algumas recaídas e fizer igual fala na terceira parte da música. Que diz assim. Então me diz se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei para ouvir. Então me diz se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei para ouvir a tua voz. A tua voz. Só quero ouvir a tua voz aqui. É complicado, né? Mas veja só. Ficar implorando a afetividade do outro não vai fazer você passar melhor por essa fase. E muito menos vai fazer com que você consiga manter o foco de quem é você de verdade. E do que você precisa fazer para manter as suas prioridades de vida. E por que eu bato nessa tecla? Porque quando estamos carentes, a gente vê amor aonde não existe. E a gente se contenta com o mínimo de afetividade do ex ou da ex ou de outra pessoa que aparece nesse período. E aí a gente corre o risco de cair numa grande armadilha. Que é a paixão misturada com a carência. Sabe por quê? Porque é bem provável que a sua paixão virá na mesma intensidade da sua carência. E aí quando as duas se chocam, o estrago está feito. Porque nessa altura do campeonato você fica cego. E você só consegue ver o lado bom do outro. Porque afinal de contas todo mundo erra, né? O problema da paixão é que ela não se sustenta. Da mesma forma que ela chega, ela se vai. E mais uma vez você fica sozinho. Porque ela não cria raízes, ela não cria laços. É preciso que a gente desenvolva um desapego. Não no sentido de frieza ou indiferença. Mas de estar com a outra pessoa porque ela te faz bem. Por uma opção. Não por uma necessidade. Porque sem ela você não vive. O amor quando ele é baseado num apego. Ele te limita. Você segura e você não consegue alcançar outras coisas. Você prende quem está com você. E ao mesmo tempo fica preso a ele. É bom que você passe um tempo só. Pra você se conhecer. E desenvolver virtudes como Complicidade, generosidade. Um amor sem apego é um amor livre. Um amor consciente. Onde você está porque te faz bem. O amor de forma consciente. Você ama aquilo que há de bom no outro. Ele não é uma moeda de troca. Que você dá um abraço e a pessoa te dá um beijo. Você dá um presente e ganha outro presente. O amor de forma consciente. Você o constrói. Você se prepara. Você cria laços profundos e verdadeiros. Porque não adianta nada você esperar a pessoa certa. Se você não está preparado pra quando essa pessoa certa chegar. E é importante a gente ressaltar. Que essa tal pessoa certa. Ela não está pronta. Assim como a gente precisou se capacitar para amar. Que aliás. Isso é um processo contínuo. A gente vai amadurecendo. Nos tornando pessoas mais compreensíveis. Mais empáticas. Ao longo da vida. E essa outra pessoa. Também precisa passar por esses processos. Que aliás. A gente pode passar por esses processos juntos. Mas entendam. Que essa pessoa certa. Não é a pessoa perfeita. A pessoa certa. Também terá os seus defeitos. Mas o importante. É que os interesses. De ambas as partes. Estejam alinhados. E se a relação chegou ao fim. Talvez vocês não eram as pessoas certas um do outro. Ou pelo menos não mais. Mas independente disso. Houve aprendizado. E agora a vida continua. De uma outra forma. Mas continua. E como diz a música. Quando o amor sair pela porta fora. Lembre-se daquele ditado. Que diz que quando uma porta se fecha. Outra se abre. Então mire. Na que se abriu. A que se fechou. Você já sabe o que vai encontrar. E se você chegou até aqui. E esse vídeo fez algum sentido para você. Deixe aqui o seu like. E comente aqui embaixo. Algum final de relacionamento. Se você se sentir confortável para isso. Obviamente. E compartilhe com quem você achar que deve. Um beijo. E até a próxima.